A Versys X300 saiu de linha, vai subir a cilindrada, a Versys 450, a Versys 500, o que está acontecendo com a Versys, viuzinho? Conversei com o Oráculo e vou trazer aqui informações, antecipações do Oráculo sobre o modelo da Kawasaki, a Versys X300, 450, 500, e aí gente, o que vai rolar com a Versys? Bora comentar, contar tudinho para você a partir de agora, já te peço aquela mãozinha para cima, inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, qualquer seguradora, o link está aqui embaixo na descrição. Vários inscritos falaram comigo durante o final de semana a respeito da Versys X300, modelo que já não estaria constando mais no site da Kawasaki, mandei mensagem lá para o Oráculo, a gente conversou durante o final de semana, e hoje, na parte da manhã, o Oráculo entrou em contato comigo, passando aqui informações a respeito da Versys X300. Pois é, meus amiguinhos, por enquanto, Versys X300, o modelo, para alegria de muitos, de repente, nem tanta alegria de muitos, o modelo não sai de linha, já posso adiantar para você, o modelo não saiu de linha, tá bom? Então, o modelo, ele está apenas sendo reestruturado, eu não diria, né? Ele vai ser repostado com os novos valores, já na versão 2024, mas o que é que muda nessa versão 2024 aqui no Brasil, meuzinho? Aparentemente, não muda nada, tá, gente? Nem mesmo as cores a Kawasaki vai mudar para 2024 na Versys X300, mas eu tenho aqui os preços da moto, já os preços públicos sugeridos, e vou passar para vocês, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução do modelo, tá? Calma, deixa eu passar primeiro os preços, daqui a pouco a gente fala dessa subida de cilindrada da Versys, vamos lá. Modelo 2024, Versys X300, bora passar aqui o modelo mais simples primeiramente, preço público sugerido R$ 35.310, geralmente a Kawasaki não abusa nos fretes, então fica muito próximo do preço sugerido, então a Versys X300 ABS 2024, preço público sugerido R$ 35.310, então aguardem ela na cor verde, né? Aquele verde mais escuro, e também no verde clarinho, tipo um cinza, né? Eles falam que é cinza, mas parece um verde bem clarinho, um verde abacate, enfim, R$ 35.310 para a moto mais simples. Já a versão Tourer, a Versys X300 TR 2024, temos ela no verde, né? Com o bauleto, com a proteção para carenagem, farol auxiliar e coisa e tal, nesta cor, nesta configuração com os acessórios, e temos ainda na cor cinza ou verde abacate, né? Também com os bauletos, o protetor de carenagem, os faróis extras e tal, nesta versão mais completinha, R$ 39.310 será o preço público sugerido para 2024, né? Está bem salgadinha a moto, mas lembrando que uma Saara está quase isso, né gente? Uma Saara 300 da Honda está quase isso, então a moto acaba sendo uma grande opção, né? Saara 30 e pouquinho, a Versys, você já pega ali R$ 35.310 aí para a Versys ABS, então o preço muito próximo da Saara 300, né? E olha que a Versys costumava concorrer com a CB500X, tá? São 40 cavalos de potência, motor bicilíndrico, câmbio de 6 velocidades, tem a embreagem assistida aí, deslizante. É o modelo da Kawasaki, lembrando que é o modelo que tem o motorzinho que gira alto, né? Então ela se desenvolve bem na estrada, melhor desempenho na estrada, para a cidade acabar sendo um pouco mais chatinha, né? Mas para a estrada o modelo é excelente, tá? Lembrando, é uma bicilíndrica, custando esse valor que eu te passei aqui, ficou próximo da Saara, né? Teve até inscrito comentando que a Saara redimiu as Ontes, né? A T310, então a Saara ficou mais cara do que as Ontes, lembrando que as Ontes traz muito mais tecnologia embarcada. E estamos aí aguardando os novos modelos em 350 cilindradas das Ontes, né? Aparentemente o primeiro lote vendeu todo, estamos esperando. Agora, em relação ao modelo da Kawasaki subir a cilindrada, tivemos aí aumento de cilindrada da Ninja, da Z, que vão se chamar agora Z500 e Ninja 500. A própria Eliminator, que está no Brasil, informações aqui do Oráculo, ela deve ser também apenas Eliminator ou Eliminator 500, fechando ali a família 500 da Kawasaki, tá? Z500, Ninja 500 e Eliminator 500, ou apenas Eliminator. Então não tem nada muito certo a respeito disso, mas a Kawasaki vai estar aí com uma família 500, né? E a Versys acabou ficando para trás, né? Já tem um bom tempo que não falam da Versys, que não mexem na Versys, nem a cor não mexeram na Versys. Para 2025 a gente pode ver a Versys equipada também com o motor da Z e da Ninja, né? Motorzinho aí na faixa de 450 e poucas cilindradas, já sendo batizada de repente como Versys 500, ela já subiria de Versys 300 para Versys 500, se tudo correr bem de acordo com a ordem natural das coisas, né? Versys 300, a Kawasaki já mexeu na Z, já mexeu na Ninja, então a gente poderia ver aí para 2025 uma Versys X 500. Aí ela deve subir mais o preço, deve esbarrar lá na questão da cilindrada com as outras motos, potência com as outras motos, mas lembrando, final do prazo do Promote é apenas em dezembro. Então a Kawasaki pode vender durante todo o 2024 a Versys X 300 sem mexer, sem preocupação nenhuma. Vocês viram que não mexeram nem na cor, né? Então pode vir coisa boa por aí. Lembrando que a Kawasaki, ela trabalha de uma forma global, né? Então em determinados países a moto atende essa, a moto que não atende é aquela. Vamos ver como é que fica a situação aqui para o nosso Brasilzão, né? Aqui acompanha mais ou menos aqui o Euro. Euro 5 lá fora, Brasil Promote M5. Então a gente pode ver aí uma Versys X 500 em 2025, tá gente? Isso aqui é uma especulação da minha parte, o oráculo não falou nada, mas... Se as coisas forem evoluindo de acordo com o que estão acontecendo, Ninja 500 e Z500, Versys X 500 também. E aí, o que vocês acham disso tudo? Comentem, deixem a opinião de vocês. Eu acho que vai por essa linha, que vai por esse caminho, depois eu troco uma ideia lá com o oráculo e tento ver se minha linha de raciocínio está mais ou menos aí próxima do que pode acontecer. Tá certo? Lembrando que nem tudo o oráculo sabe, nem tudo o oráculo pode contar e nem tudo ele conta. Mas vamos ver. O importante é isso. A moto não saiu de linha, 2024 vem da mesma maneira, pode ser um bom sinal, né? Segurando cores, mexeram nos preços e a moto evoluindo para 2025, já que até dezembro de 2024 está tudo em casa. O que eu tinha para contar para vocês por hoje era isso e a gente vai se falando. Por aqui seguimos. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.